Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Tô Anto Igual. Primeiramente já pedi desculpas pra vocês porque pode ser que o áudio aqui dessa parte da introdução e do final do vídeo não esteja muito legal porque meu microfone resolveu parar de funcionar hoje. Bom, no vídeo de hoje então a gente vai conhecer a Mil & 1, que é a menor empresa do grupo JCA, uma empresa praticamente desconhecida. Você deve ter achado estranha essa introdução, né? Mil & 1 desconhecida. Talvez você não saiba, mas o grupo JCA tem duas empresas que se chamam Mil & 1. Enquanto uma é a maior empresa do grupo, conhecida, todo mundo conhece, tem uma outra que quase ninguém sabe que existe e hoje a gente vai falar dela. Então solta a vinheta do canal e vamos pra mais um vídeo do quadro Ônibus Tô Anto Igual. O grupo JCA é um conglomerado de empresas que reúne marcas conceituadas do transporte, rodoviário brasileiro, tais como Catarinense, Cometa, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão Preto, Opção e etc. A empresa que deu origem ao grupo foi a Mil & 1. De todas as empresas que fazem parte do grupo JCA, a Mil & 1 é a maior. E a menor empresa do grupo é a Mil & 1. Ficou meio confuso isso aqui, não é? Vou explicar. A maior empresa do grupo é a Autoviação Mil & 1. Empresa gigante, tradicional, operadora da Rio-São Paulo, mais importante ligação rodoviária do país. O que pode ser que você não saiba é que o grupo JCA tem duas empresas chamadas Mil & 1. Enquanto a primeira é enorme e super popular, a segunda é pequena e praticamente desconhecida. Essa segunda se chama Mil & 1 Turismo e Viagens. Se você nunca ouviu falar da segunda Mil & 1, não se sinta desinformado. Isso é perfeitamente compreensível. Embora a empresa exista desde os anos 80, o período em que a frota da empresa tinha mais ônibus eram apenas 3 no total. E a frota com 3 veículos dura poucos meses. Em janeiro de 2014, a empresa adquiriu um Paradiso 1200 G7 com chassi da Volvo modelo B340R. E já haviam dois Paradiso 1200 G6 com chassi Scania K124 na frota que estavam à venda. Então nesse período eram 3 ônibus. Quando os dois G6 foram vendidos, a frota passou a contar com apenas um ônibus. Se você acha que a frota com um ônibus só é muito pequena, saiba que houveram períodos em que nem havia frota. Durante o fim dos anos 90 e início dos anos 2000, ela operava apenas com frota de terceiros, geralmente carros alugados da Autoviação Yuyo. Além da frota pequena, tem mais um motivo que torna compreensível que você nunca tenha visto um ônibus dessa segunda 1001 rodando por aí. Ocorre que os carros dela rodavam pouco, por conta da estratégia de negócios adotada pela empresa. A 1001 Turismo e Viagens, como o próprio nome já responde, se dedicava ao turismo e enfrentamento. Mas não era um enfrentamento comum para pessoas como eu, por exemplo. O público da empresa era mais selecionado, que busca um nível superior de conforto, diferenciais, exclusividade, para vocês terem uma ideia, ter um sofá no fundo do ônibus é uma espécie de tradição da empresa. Outras características comuns em seus ônibus são a porta de embarque localizada ao centro, o banheiro num nível abaixo do salão de passageiros, monitores espalhados pelo salão, mesinhas com porta-copos em todas as poltronas. Nas viagens, poderia haver até a presença de uma comissária de bordo. São super comuns as flores nos carros para dar um toque feminino, já que a empresa pertence à filha do Gelson Costa Tunis, que é o fundador do grupo JCA. Olha aí, se você não sabe o significado de JCA, já sabe agora. Há pouco eu comentei que houveram períodos em que a 1001 Turismo não tinha frota própria. Pois bem, desde 2017 a empresa voltou a, de certa forma, não ter frota própria. Naquele G7 que a empresa recebeu em janeiro de 2014, foi repassado a opção, outra empresa do grupo JCA, e mantém todos os diferenciais. Eventualmente, atende as demandas de viagens da 1001 Turismo. Aqueles dois Paradiso 1200 G6 que a empresa tinha, também eram carros com configuração diferenciada, voltados para atender esse público mais selecionado da empresa. E não é surpresa que, por serem carros fora do padrão, tenham ambos sido vendidos para a mesma empresa lá em 2014. Essa empresa foi a ETS Turismo. Por lá, eles receberam os prefixos 8050 e 8060. Posteriormente, ambos foram agregados à frota da Transamérica Turismo. E aí vem uma oportunidade rara de conhecer o interior diferenciado desses G6. Na Nova América, o Vaguinho Guitar, que não é necessário apresentar, vocês devem saber quem é, né? O canal dele é bem popular aqui no YouTube. Ele fez uma viagem num desses G6. E ele, claro, fez um vídeo mostrando o interior deles. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição, vale a pena vocês conferirem depois. E comentem lá como vocês chegaram no vídeo outra vez aqui no canal. A Mio e um Turismo, apesar de não ter frota própria no momento, segue em atividade. Atualmente se dedica apenas à venda de pacotes de viagem. E está situada nesse simpático imóvel na rua Presidente Bakker, número 118, em Niterói, no Rio de Janeiro. A empresa já teve sem frota própria em outros períodos no passado. Então, quem sabe no futuro, a gente volte a ver os carros com a simpática pintura da Mio e um Turismo rodando por aí. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. E hoje contamos a história aí da Mio e um Turismo, a menor empresa do grupo JSA. Empresa que às vezes fica até sem frota própria, né? Bom, galera, então é isso. Se você gostou de mais essa história, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se possível, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas conhecerem essa empresa aí que quase ninguém sabe que existe e faz parte do grupo JSA. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!